Estamos aqui então em chamada com o Truclax. Olá, boa noite. Boa noite. Antes de falarmos então do jogo de hoje, vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Vocês recentemente vieram então com duas contratações novas, o Sinistro e o Ursa. Era um problema para vocês? Não sei se era um problema ou se vinha só deles, mas aconteceram coisas e decidimos que deviam ser feitas as alterações na equipa e fizemos. Muito bem, vocês então acabaram por interromper a onda de vitória do Zé-Gene. Vocês estavam à espera de dar este stomp contra eles? De o estompar? Estompar assim tão hardcore, acho que não estávamos à espera. Acho que estávamos todos confiantes que íamos ganhar, mas não sabia que ia ser tão fácil para ser sincero. Mas correu bem, damos um bom snowball e apesar de até tínhamos uma compa que escalava bem, tínhamos Jinx, conseguimos acabar o jogo early game. Acho que realmente ninguém estava à espera, esperávamos aqui um jogo mais ranhido, mas realmente vocês ganharam a vantagem muito desde o início. O que é que tu sentiste quando o Nuance, o Mantorras e o Tonaraz atacaram-te no top? Quando foi o Laneswap? Sim, foi logo no início, exatamente. Sim, aquilo eu sabia que a minha equipa já estava à vida base. Eu acho que foi um bocado forçado, também foi um bocado sorte eu ter sobrevivido. Mas aquela play de sido um bocado do jogo, porque acho que foi 3x0 para nós, conseguimos levar muitos play de top, eles usaram um monte de summoners úteis e não conseguiram levar nada. Mas por um momento sentiste ali um bocadinho de medo ou acabou por correr bem, não é? Mas aquela primeira reação... Tiveste medo no início, é isso que eu quero saber. Não, eu já estava à espera que viesse um Skarner do Tribus. Ele veio com Predator, eu roubei o ulti dele, tentei sobreviver, consegui sobreviver e eles morreram todos. Acabou por ser então realmente fatal para eles, logo desde o início. Achas que ainda conseguem apanhar então a Fordowin nesta fase regular? Eu acho que não estamos dependentes só de nós, certo? Porque eles só têm uma derrota. Exatamente. Eu acho que conseguimos ganhar todos os jogos daqui até ao final, agora se conseguimos apanhar já não está no nosso controle, por isso não sei. Mas no fim então nos playoffs, estás confiante no primeiro lugar? Sim, acho que estamos aqui para ganhar. É isso mesmo, obrigada Troclaxi, parabéns então por esta vitória. Vamos então passar para o terceiro jogo desta noite, mas antes disso vamos fazer então uma curtinha pausa. Não saiam daí.